Música Oi gurias e guris, tudo bem? O vídeo de hoje é de customização de duas blusas Uma é essa linda que eu estou usando aqui E vocês já devem ter visto na introdução do vídeo as blusas Eu espero que vocês gostem do vídeo Então vamos lá direto pro que interessa A gente vai precisar de uma camiseta branca No meu caso eu usei branca, mas pode escolher outra cor A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar um triângulo embaixo da gola da camiseta Que vai fazer esse decote bonito Aí você prova ela e marca mais ou menos até onde você quer o decote Se tu quer mais decotado ou menos decotado Depois disso a gente vai fazer os buraquinhos pra colocar o nosso cordão ali E é só ir fazendo os buraquinhos e deixando um espaço entre eles Como eu fiz E depois ir passando o cordão Esse cordão era de uma calça se eu não me engano Você pode usar algum outro cordão que você tem aí Ou até mesmo algum tipo de fitinha que também vai ficar legal Agora é a hora da manga A gente vai dobrar ela, eu dobrei duas vezes E a gente vai colar Se você preferir pode costurar também Mas eu usei essa cola de tecido Que eu acho bem mais prático É rápido também, é só passar um pouco ali Ela cola bem direitinho O outro toque especial da customização Vão ser essas tirinhas que a gente vai cortar na manga E fui cortando várias tirinhas nesse sentido Eu fui deixando um espaço entre elas Aí você cuida pra ficar meio padrão assim Depois que você terminar É só dar aquela esticadinha no tecido Pra deixar essa parte do decote aqui em cima Mais bonita ainda Enfim, com mais informações Eu achei legal colocar várias taxinhas Eu fui colocando elas intercaladas Deixando um espaço E aí é só fechar com alicate E na parte de baixo Como ela era mais comprida Eu só dei um nó Que fica um toque bem despojado Mas se você quiser pode cortar também A próxima blusa é essa Num tom de coral Eu resolvi cortar a parte das mangas dela E fazer como se fosse uma regata Aí também é importante você provar E ver como você quer que fique Essa parte cavada Essa parte que você vai cortar da manga Se você quer que ela fique mais comprida Até embaixo Pra usar tipo com suti aparecendo Com o top aparecendo alguma coisa assim Ou não Então é bom você provar também Aí dá pra dar aquela esticada também Ali onde a gente cortou Pra dar o acabamento E na parte do decote Que vai ficar um detalhe assim Mais um charminho Eu fiz vários cortes ali Bem no meio Mais comprido E fui fazendo como se fosse Um formato de V Então Conforme eu ia indo mais pro lado Mais pros lados de fora da peça Eu ia diminuindo o tamanho do corte Pra ficar assim Que nem tá na imagem Eu achei que ficou bem legal O resultado E por último Aquela esticadinha básica ali Onde a gente cortou também E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do tutorial Se gostarem Eu vou trazer mais vídeos De customização aqui pro canal Eu tô cheia de ideias E se você também gosta E também quer ter outras ideias Segue o meu Pinterest Que eu vou deixar aqui embaixo Eu vou deixar já a pasta De inspirações Pra customização Então se você quiser ver Outras coisas Até que eu posto O meu próximo vídeo Quiser outras inspirações Eu vou deixar o link Aqui embaixo Aí você me segue lá Pra acompanhar também As outras inspirações As outras coisas Que eu tô de olho Tá combinado? Me segue no Instagram também Arroba blog Bruna Virginia Pra ficar de olho Nas novidades lá E é isso então Até o próximo vídeo Tchau Tchau